E aí, meu povo! E aí, ó, aqui de novo, marinheiro na estrada, a novela da vida real, a nossa bro aí, a cidade de... Eu acho que é Juazeiro. Pode ficar, tem posto aqui? Tem um posto aqui, ó. E o Brasil vai ficar por aqui? Eu acho que vamos ficar por aqui. Tem bastante espaço aqui, ó. Tem bastante caminho, ó. Tem vaga aqui no meio. Tem vaga aqui no meio? Tem aqui no meio. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. É isso aí, minha gente. Amanheceu e a luta continua. A parada foi nesse posto mesmo, Santo Antônio. Acredito que aqui já é Juazeiro. Nós estamos aqui na região do Cariri. É o Cariri Cearense. O que é Cariri? Cariri? Cariri é uma região, tá? Formada aí pelas cidades de Crato, Juazeiro e Barbária. Barbária? É. Também chamada de Cajubar. Cajubar. Sabia? Não. É a região do Cajubar. Que é Crato, Juazeiro e Barbária. Aqui, antigamente, era a residência dos povos indígenas do Cariri, né? Os antigos. Chamavam também de Quiriri. São os indígenas. E não tinha mesmo o tipo de linguagem dos Tupis, dos Tupi, Guarani e outros indígenas que predominam na região do Brasil aí, né? Então, aqui, eram os índios Cariri. E como essa região aqui era uma região muito pobre economicamente, socialmente, né? Aí eles fundaram a região do Cariri, formada pelas cidades de Crato, Juazeiro e Barbária. E daí montaram também... Aí, ó, a divisa aqui, ó. Nós estávamos em Barbária ainda. Juazeiro e Barbária. Agora já estamos em Juazeiro. Aí montaram também a região metropolitana do Cariri pra poder o quê? Pra poder aumentar aqui o poder econômico da região. Sendo que essa daqui agora é a segunda região mais povoada economicamente, tá? Aqui da região de... Depois de... Da região de Fortaleza ali, né? Da região metropolitana de Fortaleza. Então, montaram aqui a região metropolitana aqui, que faz parte aqui dos municípios que fazem limite aí com Crato, Juazeiro e Barbária. Que nem os municípios de Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Cariri Assu e também o município de Santana do Cariri. Então, esses municípios aí que fazem limite com essas cidades pertencem à região metropolitana do Cariri. Entendeu? Entendi. Por isso, Cariri. Ah, aqui, ó, tinha o posto que eles disseram que estava fechado. Aí está aberto. Então, está aberto. Está aberto. Mas é lá do atual estado da BR, tinha que fazer retorno. Está bem complicado de postos para caminhoneiros aqui. É, é. Bem complicado. Então, essa aqui é a região... Por isso que é a região do Cariri. Mas você falando que é a segunda maior e tal, daqui a pouco o pessoal vai dizer, não é? Pode ser que não seja. Pode ser que já tenha outra, né? Mas é baseado em... Baseado em pesquisa. Em pesquisa, né? Que você falou... Foi retirado isso. É sim. Eu até não sei se aqui tem uma outra... Se no estado do Ceará tem outra região metropolitana. Casacariri. Né? Não sei se aqui no Ceará tem outra região metropolitana. Mas eu sei que... É, tá, tio? Está muito perto. Ele morrou de mim aqui. Eu não sei que ele queria... Entrar aqui a esquerda. Olha aqui. Agora está dizendo que Crato é para cá. Sei lá. Vamos subir o mapa nosso aí. A gente vai estar passando por dentro da cidade. Ontem eu falei que essa rodovia era... Léo Sampaio. Não, é Leão Sampaio. Vê se a gente consegue atingir nosso alvo hoje. É a cidade de Crato. Que pertence ao Cariri, hein? Drogaria 24 horas está fechada. É. Sim. É 24 horas. Mas não precisa ser aberto ou fechado. Ah. Né? Por que que todo mundo quando vê 24 horas acha que é aberto? Né? Pode ser 24 horas fechado também. No caso ali, acho que é fechado. Vamos aproveitar que o trânsito é pouco ainda. Vamos cruzar a cidade aí. É a CE060. Acredito que possa passar caminhão, sim. Não tem nada de placa. Ainda não vimos nenhuma placa, né? Em 13 km. Estaremos no people. É. E eu acho que a gente não tá passando ou não tão sempre, né? Mas... Cortando por fora, né? É. A cidade mesmo deve dar mais aí pra esquerda, pra direita, quer dizer... Tá. Trocando tudo. É, tinha uma avenida aí que eu não mostrei. Essa é uma cidade religiosa também, sabia? Tem turismo religioso aqui. Se eu não me engano é nessa cidade aqui que tem o Padrim, o Padrim Padre Cícero, né? Ah... Tem a estátua do Padrim Padre Cícero, né? Sim, sim. Então deve juntar muitos... É, a cidade é mais a nossa direita. Deve ter uma romaria muito grande aí. É, eu acho que se a gente tivesse pego a direita naquela hora, aí a gente iria pra uma cidade. É... É, pode ser sim. Ah lá, o Sampaio Robeirão. Passando pela cidade de Juazeiro, Juazeiro Cariri Cearense. Juazeiro Cariri Cearense. É, o Rio Grande do Norte. Aí tem mais um posto aqui. Ó, esse aqui que eu acho que tá abandonado. Ah... E agora aqui nós vamos pegar a esquerda aqui de sentido trato. O Hospital Regional do Cariri. Na direita. Direção à Avenida Padre Cícero, nós vamos. A imagem de Padre Cícero. Vamos pegar aqui ó. Amor do Via Padre Cícero. É. Então é isso ai minha gente. No próximo capítulo Acompanhe a nossa chegada No destino A cidade de Crato Primeira entrega Visita às riquezas da Chapada do Ararip Estamos aqui Região dos Cariri e Cearense Grande abraço a todos